Olá, boa tarde. Um homicídio na noite desta quinta-feira chocou moradores de Itatiaia, no sul fluminense. A professora Angélica Mendonça Freire foi assassinada no centro da cidade. Ela foi morta com uma facada no pescoço quando chegava em casa. O caso está sendo investigado pela delegacia de Itatiaia e a principal hipótese é latrocínio, roubo seguido de morte. Até o momento, ninguém foi preso. E quatro pessoas ficaram feridas em um acidente entre um caminhão e dois carros na noite desta quinta-feira na BR-393 em Vassouras. O caminhão estava carregado de bobina de arame e a carga caiu em cima dos veículos. Uma das vítimas está em estado grave e outras três tiveram ferimentos leves e moderados. E um suspeito de tráfico foi preso com uma grande quantidade de drogas nesta quinta em Angra dos Reis. Com ele foram apreendidas 1.790 cápsulas de cocaína, 1.243 trouxinhas de maconha e oito tabletes da mesma droga. O flagrante aconteceu na rodovia Rio Santos. E se você tem alguma sugestão pra gente, pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp 24974026805. A gente fica por aqui, mas volta daqui a pouco no Intervalo do Brasil Urgente. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho